Hoje nós vamos compartilhar aqui um JVC Tape Deck super bacana, super bonito, super conservado, novíssimo, com etiqueta Com etiqueta traseira também, a gente vai ver o modelo dele aqui, um modelo pouco convencional, não se encontra aí com facilidade É o KD55, modelo da JVC Procedência Japão, painel novíssimo e vocês vão ver se o aparelho está muito novo mesmo Aqui ó, conexão de conexões RCA para gravar e tocar as cassetes aí que a gente gosta O cabo ainda original, eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para ouvir um pouquinho desse KD55 Já virei, tá aí ó, sempre bom compartilhar com vocês aí aparelhos desse nível e dessa qualidade e desse estado A gente vai vendo aparelho super novo Todas as teclas alinhadas, toda a serigrafia perfeita, gabinete aqui ó, nenhum risco, nada, 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 nada VUs clássicos, tem os LEDs ainda, indicadores aí de gravação e de reprodução também Tecla Power, tem aí conexão de fone de ouvido, de microfone Tem aqui o ANRS, tem o filtro e o superfiltro E tem aqui as opções de tipo de cassete, ferro, cromo, normal Ele tem aqui ainda um balanço para as gravações Tem aqui o regulador nível de gravação Tem aqui a saída de áudio, você regula também Aparelho muito completo, tem o contador aqui ó Super lindo, eu vou ligar ele aqui A gente já vê os VUs Ele tem a iluminação no compartimento de cassete Eu vou abrir Muito bonito o mecanismo A gente vai colocar uma fita rapidamente Só para ver ele tocando E aí a gente encerra o nosso vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o KD55 da JVC Vou ficando por aqui, agradeço como sempre Vocês acompanharem aí nosso canal Sempre nos dando sugestões e críticas muito bacanas Eu fico por aqui então Grande abraço a todos, até o próximo vídeo Se Deus quiser, até lá